O seu nome é Dinho e ele vai decolar Dinho no mundo da lua, a toda lua Dinho no mundo da lua, vamos decolar Roberta e Dinho vão ajudar Nessa grande aventura vamos todos decolar Dinho no mundo da lua, a toda lua Dinho no mundo da lua, vamos decolar Dinho no mundo da lua, a toda lua Dinho no mundo da lua, vamos decolar A prancha da Ripple Bom dia, Dinho, é a Pixel Bom dia, Pixel Que aventura você planejou pra nós hoje? A missão de hoje é explorar a fissura lunar Fritura lunar? Não, Jim, a fissura lunar Fissura é uma abertura longa e profunda Em que o chão rachou e se abriu Grandes galáxias, é enorme É mesmo, Jim, o Echo vai te acompanhar nessa missão Além disso, a Ripple tem uma nova ferramenta especial para você levar Parece divertido Obrigado, Pixel Anda, Rover Vamos para o controle da missão Vamos ver o que a Ripple inventou dessa vez Oi, Daddy Oi, Ripple Por que você está dançando numa tábua de passar? Sabia que eu sou um excelente dançarino? O meu apelido era Teddy Pé de Valsa Lá na Academia de Roupos Eu não estou dançando, Teddy Isso não é uma tábua de passar É uma prancha de flutuação lunar É claro que é uma prancha de flutuação lunar Mas o que é uma prancha de flutuação lunar? É como um skate voador, só que não tem rodas Olha só Uau, Ripple, mas o que é isso? Bom, não é uma tábua de passar É uma prancha de flutuação lunar Eu sei tudo sobre ela Bom, parece muito legal Olha só, eu, Rover, o Eco Vamos explorar a fissura lunar Que legal, Jim É um ótimo lugar para você testar Minha nova multiferramenta lunar É minha última invenção Ela serve para medir as coisas Tirar fotos, encontrar plantas e rochas Dar a previsão do tempo, mostrar o caminho Puxa, parece que ela faz quase tudo Faz mesmo Aqui está Mas tenha muito cuidado com ela Eu levei um tempão para construir E é a única que eu tenho Valeu, Ripple Eu vou tomar bastante cuidado Eu estou louco para usá-la na fissura lunar Pronto, Rover? Então, a toda lua! Vamos ver Como o Eco quer vir junto Precisamos de mais espaço E talvez tenhamos que trazer mais amostras Então... Vamos pegar o trator Eu estou aqui Esperem por mim Pode subir, Eco Eu estou louco para experimentar A multiferramenta da Ripple Na fissura lunar Ué, cadê a Ripple? Foi testar a nova prancha de flutuação lunar Mole Associação O que está o Gostaria? Eu estou ao nomination A Ripple A Ripple A Ripple A Ripple A Ripple Muito bem, mas eu sou fera na prancha de flutuação lunar, sabia? Tá legal, Teddy. Sobe aí. Só não esqueça. Mantenha os dois pés na prancha e vá devagar, bem devagar. Obrigado, Ripple, mas eu não preciso de instruções. Eu sou um excelente... Socorro! Os dois pés na prancha, Teddy. Os dois pés. Tá bom. Os dois pés na prancha. Isso aí, Teddy. Agora você pegou. Peguei? Oh, sim. É claro que eu peguei. Eu disse que era fera na prancha de flutuação lunar. Teddy, você tá bem? Obviamente, tem alguma coisa errada com a sua prancha. Olha só o que ela fez comigo. É fundo mesmo. Cuidado, Rover. Eu não quero que você caia aí dentro, amigão. Tome, Echo. Pode usar a multi-ferramenta da Ripple primeiro. Mas lembre-se, tenha muito cuidado. Não se preocupe. Eu vou ser ultra-super-cuidadoso. Echo. Ufa, foi por pouco. Obrigado, Jim. Oh, não! No que foi? A multi-ferramenta lunar da Ripple! Como vamos pegá-la? Eu não sei. Ripple, responda, Ripple. E aí, Jim? Como estão as coisas? Não muito bem. É que a sua ferramenta caiu na fissura. Ah, não! Eu já tô indo. Nossa! Como é fundo! Ah, e quem sabe o que pode haver lá embaixo? Talvez um rato lunar gigante, ou pior ainda, dois ratos lunares gigantes! Desculpe por ter deixado sua ferramenta cair, Ripple. Tudo bem, Echo. Eu tô feliz por você não ter caído na fissura também. Muito bem, pessoal. Agora temos que recuperar a multi-ferramenta. Sabemos que ela está lá embaixo. Como podemos pegá-la? É o que nós vamos pensar. Talvez eu consiga descer a parede e a borda parece bem sólida. Bom, não muito. É muito perigoso, Echo. As bordas são frágeis. E as paredes são muito íngremes. De que outro jeito nós podemos descer se não for desse jeito? O que foi, amigão? Usando um veículo? Posso usar minha lambreta. Acho que ela é pequena o bastante pra entrar aí. Boa ideia, Ripple. E eu acho que também é pequena o bastante pra ser comida pelos ratos gigantes da lua. Eu prefiro ficar aqui em cima dando ordens. Essa não! A lambreta é grande demais. Ela não cabe na fissura. Bom, não deu certo. Já deve ser tarde demais. Eu aposto que os ratos da lua comeram a multiferramenta. Eu acho que não, Ted. Muito bem. Nós sabemos que não dá pra descer pela parede. E sabemos que a lambreta da Ripple é grande demais. Precisamos de um veículo menor. Ah, mas a minha lambreta é o menor veículo que temos. Eu sei de um veículo menor ainda. Qual? A sua prancha de flutuação lunar. É uma boa ideia, Jim. E não se esqueça! Mantenha os dois pés na prancha! Uma multiferramenta lunar chegando! Eu espero! Boa! Peggy! Espere, eu estou ouvindo alguma coisa Corram! São os ratos gigantes da lua! Tcharam! É isso aí, Ripple Ainda bem que você conseguiu pegar, Ripple E você anda muito bem na sua prancha de flutuação lunar Ela aprendeu quase tudo me observando hoje cedo A prancha de flutuação lunar da Ripple parece ser muito divertida Ah sim, eu quero aprender a andar nela Talvez eu faça uma aula amanhã Desde que o Teddy não seja o professor O Campo de Força Muito bem, Teddy Eu começo Tá pronto pro meu saque supersônico? É claro que eu estou pronto Eu sou um excelente jogador de Lunar Ball Lá vai É minha! É minha! É minha! Ah, seria minha Mas eu bati numa coisa Parecia uma parede elástica Mas não tem nada aí, Teddy Não acredita em mim? Bom, então tente pegar a bola, Rover Ah, viu? Você bateu nela também Que estranho Muito estranho Onde está essa parede elástica? Eu não vi nada Hum, vai ver que ela sumiu Não, continua aqui Uma parede elástica invisível que só você e o Rover sentem É um mistério e tanto E eu adoro mistérios Especialmente o mistério lunar Hum, eu acho que essas pedras estranhas têm alguma coisa a ver com isso Vamos dar uma olhada no ecodomo Talvez o Eco saiba o que elas são Hum, é uma pedra de campo de força Ela recebeu esse nome porque tem um campo de força ao redor dela É claro que tem um campo de força Eu já sabia disso Ah, o que é um campo de força? Um campo de força é que nem uma parede elástica invisível Ou uma cama elástica Uma cama elástica? Ah, é claro! Foi por isso que eu e o Rover quicamos na parede invisível Mas o campo de força não fez nenhum efeito em mim Que estranho! Talvez seja um campo de força espacial Um que só funciona com coisas de metal como o Ted e o Rover Vamos descobrir Esta ferramenta é de metal Uau! Ah, ela quicou! Que nem o Rover e eu! Agora vamos tentar alguma coisa que não seja de metal Como um dos meus cogumelos lunares Boa ideia, Eco! E não é que é verdade? O campo de força só funciona com metal Você tinha razão Oh! Jim é a Pixel Temos uma situação de emergência A cápsula de suprimentos está com problemas Que tipo de problemas, Pixel? Ela está fora de controle e vai bater contra a superfície lunar Grandes galáxias! A cápsula de suprimentos está cheia de peças e ferramentas Se ela bater, nós perdemos tudo Oh! Incluindo a minha nova revista em quadrinhos Super trabalhador eletrônico protetor da galáxia Ela está vindo na cápsula Rápido! Nós temos que fazer alguma coisa Temos que salvar a minha revista Uma aterrissagem suave É disso que precisamos para a cápsula de suprimentos Alguma coisa que amorteça a queda E impeça um desastre Pena que nós não temos um cogumelo gigante Para ela aterrissar em cima Ah! É isso! Boa ideia, Ted! É! Foi mesmo uma grande ideia! Mas qual foi a ideia? Usar os cogumelos lunares Nós podemos colher um monte de cogumelos no jardim E fazer uma grande pilha Para poder amortecer a aterrissagem da cápsula É, com isso pode dar certo O que estamos esperando? A toda a lua! Vamos pegar o flutuador lunar Para colher os cogumelos A Ripple, o Ego e o Dead podem vir no trator Próxima parada Jardim dos Cogumelos Lunares Pixel, onde a cápsula vai aterrissar? A cápsula vai aterrissar entre as pedras do campo de força E o Jardim dos Cogumelos Obrigado, Pixel Estamos no Jardim dos Cogumelos agora Vamos depressa! Precisamos colher os cogumelos Temos uma revista em quadrinhos para salvar Primeiro temos que ver se os cogumelos são resistentes e elásticos o bastante Para aguentar a aterrissagem da cápsula de suprimentos Boa ideia, Ego Essa rocha lunar tem quase o mesmo tamanho da cápsula de suprimentos Podemos usar o flutuador para soltar a rocha sobre um dos cogumelos e ver o que acontece Se a pedra quicar, nós vamos poder usar os cogumelos para impedir que a cápsula se espatife no chão Todos estão a uma distância segura Estamos todos prontos, Jim Lá vai ela Eu sei que vai dar certo Eu sabia que não ia dar certo Oh não! O cogumelo foi esmagado e a pedra quebrou Imaginem a cápsula de suprimentos Ai, com minha revista em quadrinhos O que foi isso? Parece que você bateu em outro campo de força, Ted Olha, lá está a pedra de campo de força Espera um minuto Você disse que nós precisamos de alguma coisa para impedir que a cápsula se espatife Alguma coisa em que ela possa quicar E eu acho que eu já sei o que é Entendi As pedras de campo de força, a cápsula é de metal, que nem o Ted e o Rover É verdade Se a cápsula de suprimentos aterrissar nas pedras de campo de força, ela vai quicar como uma cama elástica E não se espatifar Só que precisamos de muitas pedras para algo tão pesado quanto a cápsula Sem problema, Ripple As pedras de campo de força não estão longe Mas lembrem-se, antes de começar a coleta, temos que testar o nosso plano primeiro Legal, podemos usar o flutuador lunar Ele é feito de metal, com uma cápsula de suprimentos Então se as pedras funcionarem com o flutuador, elas vão funcionar com a cápsula também E talvez a gente consiga salvar a cápsula E a minha revista também Então o que estamos esperando? A toda a lua Estou quase lá Com muito cuidado Deu certo O campo de força impediu que o flutuador lunar aterrissasse Bom trabalho, Tim Valeu, Ripple Ótimo Vamos começar a coletar as pedras E levá-las até onde a cápsula vai aterrissar Eu sou um excelente supervisor Muito bem, pessoal Comecem a coletar Isso mesmo Não parem Pode deixar Nós pegamos Bela defesa, Rover Pixel Você sabe em quanto tempo a cápsula aterrissa? Em 20 segundos, Jim Espero que isso seja o bastante Porque não temos tempo para colocar mais nenhuma Muito bem, pessoal Protejam-se Olha Lá vem a cápsula de suprimentos É, e a minha revista Grandes galáxias Deu certo É, viva Legal Deu certo Foi como aconteceu É Uuuu Ripple, você viu, Ted? Eu queria desafiá-lo para outra partida de Lunar Ball Acho que ele já descobriu outra brincadeira Pular no campo de força invisível Eu sou um pássaro 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 Essas pedras de campo de força são incríveis, não é mesmo, Rover? Graças a elas, a cápsula de suprimentos fez uma aterrissagem suave E elas são ótimas para você e para o Ted brincarem Quem sabe o que mais vamos descobrir, amigão? Amanhã é um novo dia Versão Brasileira VoxMundi Eu sou um pássaro